E aí galera, a gente tá aqui com mais um vídeo, eu tô aqui com um vídeo de Happy Wheels pra celular E enquanto eu tô falando pra vocês, o Aruan vai testando aqui Porque ele nunca jogou isso aqui na minha vida e eu já joguei um, porque tá com a bandeirinha Então Aruan, todo seu Seguinte Seguinte, a gente vai tá jogando Happy Wheels e cada um vai ter três chances pra passar o mapa e conseguir vitória Quem não conseguir, vai levar um tiro de Airsoft É, o Aruan tá jogando aqui agora porque ele nunca jogou, então ele tá testando Tá bem aí, Aruan? É, tá tudo bem Tá legalzinho, né? Fica bem, né? Ok O Aruan morreu na fase teste, que é a fase mais fácil de todos Vamos começar então? Arma carregada, agora é a hora da gente brincar Pera aí, mas é qualquer fase? Não, 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 eu vou escolher a dois, você escolhe a três Ou o contrário Ou já tá escolhido, né? Pelo que eu tô vendo, né? Você escolhe a dois, a dois e a só é a dois Ah, eu vou com a três então, Aruan vai na dois e assim em diante Tá bom Molecote, primeiramente tem que falar isso aqui, que eu nunca joguei isso aqui, eu só joguei a primeira fase Só se eu perder por causa disso Que merda é essa? Eu tô na três, ó Tá bom, quase... É errado já Ó, já perdeu o capacete Ó, eu perdi... Molecote, eu vou falar pra vocês, tô com medo Vai Vamos, vamos lá, vai Vamos, é ele que vai? Boa, moleque! Chegamos junto, hein? Já começou bem, hein? E aí, moleque? Elevativo de airsoft, hein? Deixa eu ficar aqui com esse negócio na mão Esse é psicológico Para com isso Mais uma chance, porque eu tenho três, né? Então, ó, nessa daqui eu vou passar e vou dar tiro no Aruan Mais uma chance, não é mais duas, não, né? Não é mais duas, isso Peraí, se você passa eu tomo tiro? É lógico! Você ficou louco? Não, ficou louco, você ficou louco Peraí, quantas fases tem isso aí? Cinquenta Se liga, eu tô ficando profissional já no negócio, já aprendi que lá em cima já não pega Eu tenho esse problema, não, toda vez que eu jogo alguma coisa eu fico perna Até no carro você faz isso, tá jogando o que no carro? Já percebi um negócio, o negocinho tá descendo, então vai descer junto Então eu vou ter que vir aqui, ó, o... Deu um erro aqui? Não! Mano, eu não vou conseguir passar esse negócio, tá vendo? Não, 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 não Mano, eu vou conseguir sair de começo, ó, para Já aprendi que o negócio aqui, você tem que ser ligeiro, ó Tem que ser ligeiro também Não! Uh! Ah, véi, deixou muito rápido Calma, 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 ó, meu braço é branco, você tem que entender que eu não tomo sol muito Peraí Você não sabe apertar o negócio, mano Oh! Que burro! Se liga, no braço, cuidado com a minha cara, cuidado com meus olhos O que que foi? Você já é povinho Ó, você já é povinho É só uma É só uma? Caramba, filho da mãe Onde ficou chorante? Tô vermelho Não, 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 tô saindo pelinha, mano Tô saindo pelinha O que? Tô, tô do seu Parou, agora tá na quarta fase Tô doitinho Tô doitinho Peraí, tem um botão ali, mano É, não, você vai jogar Eu apertei o botão Vai, joga, vai Vai, menino Eu quero que você caia Não fiz nada, caramba Não, você morreu Não é que você não fez nada, você morreu Tá, como é que volta aqui? Peraí, mano, você tem duas vidas Cala a boca Eu acho que a gente pode fazer um negócio bem bolado com ele aqui, ó Peraí, peraí Ô, mano Tá roubado isso aqui O que foi? Que? Vai Tá ligado que nós dois vamos morrer nisso aqui, né? Você pode tentar, mas eu tô ligado que você vai pegar essa ferraia Ô, mano, por que eu tomo um negócio na cabeça ou que eu tô com um capacete? Por favor Peraí, a nega Que nega? A loira Rui, mano Dobra Não, ó Toma, mano, não vai doer não Relaxa Aqui, ó Tira, tira o negócio O cara tá mirando no meu peito, velho Ahn 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 Vai logo Deixa eu ver Não Minha vez, vão na 3 de novo? Vai Vai pro 15 inferno que você vai, aí sim Que isso? Que esse barulho, hein, cara? Esse retardado que bateu aí Não Não foi, não? Foi lá Foi aonde? Fora Poxa Poxa Não é pra aguentar vinho Para essa merda agora Que merda é essa, velho? Ah, é o vento Noo Moleque, eu já tava aqui no gás já Pentei que tinha uma assombração aqui em casa, mas a gente já tá voltando já 3 chances agora de novo pra mim conseguir passar esse Arua de bosta E eu vou tá... Nossa É que eu dei na minha voz Gente, eu vou conseguir agora, torçam por mim Esse negocinho fica olhando pra minha cara, assim ele fica subindo devagar A calcinha Ahn Não, ahn De novo Que merda é essa, mano? O cara tá semi-morto, velho Ahn, eu tô sem perna e tô andando, mano Não, não flecha não, moleque Ai, ai Ajoelhou, tem que rezar Não E agora? Vou passar Arua, eu vou ganhar de você sem perna Ahn, elevador descendo Eu vou ganhar de você sem perna Que isso? Morre A vitória tá ali em cima Que vitória, mano? A vitória Opa, eu tô ganhando Boa Vou subir Teu sapato ficou Não quero nem saber do meu sapato, eu quero ganhar Quero ganhar cada tira em você, ó Olha isso, Arua Chupa que é Dilma Chupa Agora, essa daqui É da boa Levanta Ahn, mano, na moral, velho Minha perna não Levanta, na perninha, por favor Não Olha o jeito que eu tô fazendo Achuuu Como você quer que eu faço? Não sei, mas só um faz Galera, essa daqui vai por todos os manos da quebrada que gostam de dar tiro Então é nóis Ele errou Não, 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 não Acertou Pega um furumucu aqui Cadê, cadê, cadê? Ali, ó Ih, não, não Oh, tem duas bolinhas aqui, moleque Não, aqui duas bolinhas, caramba É mentira, é mentira, é mentira É brincadeira, é brincadeira Deixa eu te soltar Não, 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 não Ah, tá saindo bolinha Tá cagando bolinha essa merda Para Calma, calma, sem medo, Ana Sem medo do caramba Sem medo, na ferna coragem daquele jeito É essa bosta Dei um dinho no Aruan agora Vez no Aruan tomar autostiro Porque ele vai morrer adoidado aqui agora Vai lá, você consegue, moleque Uhu, uhu E essa placa aí? E essa placa tá precisando não ir Não, você tá desrespeitando, você vai morrer agora O que que tá passando? O que, moleque? O que, moleque? O botão aqui tá meio obscuro, hein O que que faz? Subiu Ai, ai Tá dando merda Pedeu Oh, essa merda não pula Claro que pula Que isso? É o Homem-Aranha, moleque Continue Aaaaaaah Já toma Mano, é só tiro, não é pra bater, caramba Ah, não tô batendo não Tô te cutucando só, calma Mano, você tá ferrado agora Já saquei Já peguei Jesus amado Quase pegou na minha bunda Calma Tá, como é que eu vou pra lá agora? Tchum Tá voando? Acho que deu alguma coisa errada Por quê? Eu perdi Eu achei que era errado ali Você consegue Você consegue, relaxa Calma a boca Oh, mano Eu não curto o gordinho Pode esquecer Calma, calma, calma Não faz isso não, moleque Calma, meu capacete voltou É o Alfred Ah, mano Perdeu o pé Eu preciso saber como que pula aqui, ó É assim, ó Tá bom, caramba Sai fora Ah, mano, oh, eu não consigo pular Mano, que jogo inútil, velho Quem que joga essa bosta? Peraí, falta uma Não, peraí, nem vem Nem vem, nem vem, nem vem Dudu Oh, meu capacete toda hora voa, velho Vocês tão de brincadeira comigo Calma Tô calmo já, ó Relaxa É não O problema não é você, sou eu Eu quero saber como que pula aqui, ó Mano, é simples Não Cai, isso morre, gente, sério Não, morre, morre Só falta uma perna É isso Véi Isso É muito roubada essa merda desse jogo, mano Na moral Eu tô adorando isso Eu tô adorando isso Tem que adorar? Nas costas Oh, na moral, mano Que arma jogar essa bosta Vai que vai, menininho Não, não, ó Ó, véi Levanta a camisa Não, não Levantar a camisa é maldade, véi Eu não quero Ah, você tá ligado? Que eu sou bom de milho e vou acertar no meu lugar Não, pode ser no outro braço Não, não Não, não Não, não Não levanta não, vai doer Não, não, não Você é muito cagão, sério Pera Aqui Só uma, vai Tira a mão, tira a mão Mano, você tá muito perto Tira a mão, tá muito perto Vai, 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 vai Levanta a camisa, eu vou longe Vai, levanta a camisa Vai que vai, arrozinho É um É dois É três Olha lá, carai Poderoso chefão Só mostra lá Mostra... Olha ele tirando Tá, a minha também tá feia Nossa, tá inchado Mano, eu já sou gorda, eu tô inchando Olha isso Tá mais feia que a minha, né? Tá Tá, sim Vamos jogar com essa bola Seguinte, deixa eu ver Tem um amigo nosso ali atrás ali, ó Que ele tá só rindo Ele tá adorando rir Não tem problema não, vem aqui, Afro Você vai jogar agora com a doa Regra da casa Regra da casa Tem que se fuder com a gente Todo mundo se ferra Ele sabe jogar essa merda? Não Mas serve a mínima ideia como é que joga isso Ah, então assim eu gosto Vou te ensinar? É, me ensina Vamos lá, não é professor agora Fazer um, você vai apertar aqui o 1 Vai download, vai carregar Aí vai baixar o Clash of Clans Depois que baixar o Clash of Clans Você dá aqui o X Ele vai agradecer E vai ter, ó Pode ir E esses que rodam aqui? Eu não preciso Dá mortal? Não, não faz nada Só vai Ah, tem um carro Tem carro, mano, não existe carro Ih, então meu capacete caiu Já foi o Alfredo Tem como pegar? Não Tem que voltar Eita, caraca moleque Aroã, eu tô com medo Isso porque é a fase teste e eu não consegui passar? Peraí Eu não... Vai! Não é burro, mas tá na fase teste Tem uma mina ali, ó Mina? É Chaveca ela Uou, e agora? O que eu faço? Tem pra baixo E caraca? Se eu ganhar a fase teste eu dou um tiro? Aroã Ganhei Ai, caraca Por que você me deu um tiro? Mas é difícil aqui Agora vai ser o Alfredo Aroã Ih, rapaz Já não sei como que faz essa bagaça aqui É de noite Aroã, você gosta da noite? Gosto É meio escurelo, né? Uuuuuuuu Mano Na moral, as fases não tem sentido nenhum, mas meu corpo tá indo, ó Véi, já foi uma Duas chances, tá? Só duas Deus Deus na voz Que piada Ah, eu morri sem querer Você não morreu, você tá vivo, otário Como eu tô vivo? Não, morrendo Dá uma mina ali, pera Não, não É pra pisar o caramba Paquera ela E aí gatinha, você me faz meu coração tipo bicho Mano, como que passa aqui? Uuuu Oh, você não pode ganhar não Uuuu Eu não acredito que eu vou ganhar essa aqui É óbvio que eu não vou ganhar essa aqui Ah, mano Agora que eu já peguei o esquema dessa fase Mas você vai morrer Ah, louco No momento bestas Juro Ó, 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 ó Bateu a cabeça Vai quebrar o pé, ó Quebrou o pé Praga, ó Estranho, né? E aí, vamos jogar uma bola, Aron? Eu não morri, e agora? Ah, agora você perdeu, tem como sair, tem que você saia Faça uma mágica aí Pega as bolas aí, mano Ah, velho Eu não morri, e agora? E aí, Dudu? Não, eu não me morro Olha lá, comecei Eu voltei Só, tá? Eu juro pra você que eu voltei Só, tá? Vou até cuspir 3, não, não, não Não pode Não pode A parte de cima do seu pé Com meia Sem meia Não, essa parte de cima do seu pé ele ainda não ganhou Par Vai logo Mano, você perdeu, só pra você não jogar bola Vai, levanta a pata aí Vai, ímpar Ah, mano, olha da onde vocês estão atirando, velho Vocês estão aqui, ou vocês querem que atire aqui? Filho da puta Eu falei muito perto, eu tava colado O E se você tem pessoas que ainda estavam com bastante meia? Aroã, a minha vez agora, fase 7 não tem que falar pra mim um pouco me lixando se você vai passar de sete a denga entendeu? Eu quero mostrar pra você aqui o que eu vou conseguir fazer mano, vai dar bosta, tá de noite aí eu não gosto da noite, porque não dá pra me ver, porque eu sou preto, entendeu? preto, preto faz o que? burrice e como é que apaga aquele negócio ali? vai apagar, pode ficar tranquilo não, ele não tá funcionando, não tá aceso apaga! boa, e caramba, eu tô indo pra onde? aaaah, isso some! por causa do inferno você tá indo aaaah, naaaah ah, ele vai ganhar de novo, velho, você tá de brincadeira yes! eu juro que se eu ganhar, eu vou enfiar uma bala não me dá onde? você morrou ainda? é aqui? é na volta? não, na ida eu perdi o capacete ah, véi eu queria conseguir ganhar com o capacete sobe? não ah, ah, não, 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 você tá de brincadeira uou 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 abaixa isso não eu não apontei pra sua cara enquanto você tava jogando isso faz uma expressão psicológica, você para mano, você vai acertar no meu olho eu vou ficar seco mano, se eu ficar seco, eu vou ficar com raiva juro pra você para, cadê o ônion? no buraco da orelha mano vai passar e não vai passar pro outro você para vai ui não, não não que útil desse jogo aaaah 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 eu odeio você, meu Deus o babaca o negócio é o seguinte você vai me dar outra chance? não levanta a camisa como assim? eu quero no mamilo não sim porque o pé é sacanagem você quer no meu pé? eu deixo no meu pé não, eu quero no meu pé você quer um beijo na sua boca? eu beijo na sua boca você ignora o tira do mamilo e responde isso? mas, senão você pode mentir então levanta a camisa se eu beijar você, eu não preciso atirar é que ele tem uma babada tá saindo baba do inferno manda camisa responde isso mano eu to ainda querendo atirar na frente dele porque na minha realidade mas eu quero de raspão ainda raspão no meu peito? é é pior? quer testar? deixa eu dar um beijo na minha despedida vai ou na minha tira eu vou me despedir dele vai mas eu tenho peitão não pra você beijar um amigo eu não consigo beijar moleque burro sou uma lambidinha ai e o mãe jesus maria josé eu sou e não ei você vai errar você vai acertar no meu coração peraí eu vou fechar o zóio não saiu eu já levei 4 véi cala tua boca nunca levou um mamilo ó é sério não vai reconstituir isso eu não sei a general eu vou acertar tua cara se você não vai prefere minha testa do que mamilo eu prefiro pode ser na testa? aqui vai tampa tampa ó tá sem bala tá aqui tá aqui mano olha o aruã estragou a arminha eu acho que prendeu alguma bola sei lá prendeu mesmo? to vendo aqui ai jesus olha onde você ta mirando essa merda véi tô tirando tô tirando não tira essas balas dai caramba não vai casar eu consegui eu sou um gênio foi distancia vai mais pra longe lembra que você sempre falava isso? tira a mão dai caramba isso não vai dar pra acertar você vai acertar na minha teta não vou acertar se não acertar na teta vai ser na teta não é na teta é no peito então vai ser na teta a pele da minha teta é muito sensível é sério uma vez eu fui no médico e ele falou que minha pele da teta tinha que ter um cuidado especial não você vai acertar meu olho eu vou ficar cego tampa se não eu vou acertar deixa eu tapar meu olho mano vai todo mundo ver logo tem uma merda de uma macra na minha teta 3 2 ai meu deus tem um fantasma tem alguém de novo batendo ali eu brinco 3 abaixa 2 1 oh 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 caramba puta que me pariu ah chupa minha beiga filho da puta ah caralho mano entrou no meu cérebro ah o que eu escolhi na teta eu to babando eu vou embora deixa eu ver deixa eu ver deve estar horrível eu não quero nem olhar pra minha testa Eu tô sangrando Mas galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like aí Mas se eu não deixar o like, eu vou dar um tiro na sua tela E é isso, o que você quer fazer pra gente como esse? Comenta aí que é nóis, galera Valeu, falou e fogo